O Bin Laden foi até o confessionário e reclamou com uma produção sobre Davi Ele disse que foi agredido fisicamente pelo Davi, que recebeu uma cabeçada Durante a briga de Bin com o Davi, ele está acusando o Davi de ter dado uma cabeçada nele Aí no confessionário ele disse Eu preciso que vocês tomem uma decisão Não vou ficar aqui dentro com um agressor Eu não vou ficar aqui dentro apanhado de ninguém Eu não apanho lá fora pra ficar apanhando aqui dentro Ele me bateu, ele me deu uma cabeçada Ele bateu em mim com a cabeça E aí depois ele foi contar pras meninas que tinha acabado de sair no confessionário E que ele está pedindo aí a expulsão de Davi, gente E aí, será que a produção vai expulsar o Davi por agressão a Bin Laden Ele está aí dizendo que Davi deu uma cabeçada nele Está o tempo inteiro falando isso A Lady até chegou a comentar que se a produção for expulsar Vai ter que expulsar os dois Porque o Bin Laden também peitou o Davi E aí, o que vocês acham dessa atitude dele? Comentem até o próximo vídeo Tudo em reality te trouxe mais uma notícia Se você gostou, então vai se inscrevendo Deixando o seu like Ativando o sininho Para receber todas as notícias E também comentando muito Então enfim, vai se inscrevendo E aí